Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal É os gansos gente, é os gansos que está gritando Hoje eu vim mostrar aqui como que a gente faz o início da plantação de tomate Então a primeira coisa que nós fizemos foi colocar adubo aqui, mexer, misturar Já faz aí uns 15, 20 dias E esse matinho que tem aqui é bem normal, porque é a proteção da terra que a gente fala Só está limpinho onde vai ser plantado os tomates Hoje a gente está fazendo isso aqui, colocando as fitas E logo em seguida das fitas a gente vai colocar o gotejo, eu vou mostrar aqui para vocês A gente usa esse cordão aqui, que a gente compra ele prontinho É um cordão bem resistente, porque a gente está fazendo plantação de duas hastes Quem não assistiu já tem vídeo aqui no canal que eu mostrei para vocês a minha plantação de tomate em duas hastes Um pé de tomate faz duas pontas Então agora eu vou mostrar aqui como é que eu amarro a fita Não é um serviço muito bom para coluna, mas precisa fazer A gente está com os guarda-chuva aqui pendurados, gente, porque está chovendo Então quando dá para trabalhar, a gente vem aqui e trabalha, né? Embaixo da lona, mas embora as que molha também, né? Então é isso Curta esse vídeo aí, crianças, que também o vídeo de plantação é importante para vocês Que têm ideia de um dia vir morar na roça, né? Aqui na plantação de tomate, antes que vocês me perguntem A gente não usa adubo orgânico, tipo adubo de esterco de galinha Esterco de adubo, de esterco de peru ou até mesmo bosta de vaca, né? Porque esses tipos de adubação na plantação de tomate Ela dá muita doença Vem muita bactéria nos pés Então a gente acaba aqui optando pela adubação composta Que é aquela feita, né? Ela é a mesma coisa, só que tipo assim Ela tem o NPK, tem o cálcio, tem o nitrato, tem o fósforo Tudo ali no componente certinho, na medida certinha que a planta precisa Todo produtor que vai produzir uma horta ou um vaso Ele tem que saber que as plantas precisam ter um equilíbrio Se você botar muito adubo, não vai prestar Se tiver muito fósforo, muito nitrogênio, também não vai prestar Se tiver muito cálcio, também não vai dar certo A tua planta não vinga, não vem Então na plantação tem que ter um equilíbrio dos adubos Porque tu pensa assim Ah, eu vou botar bastante adubo aqui pra vir bonito Não, na plantação de tomate não pode Seja plantar um pezinho na horta Ou seja plantar muitos pés pra venda Então tem todo esse sistema aí, né? Não pode abusar dos adubos na plantação de tomate Vou mostrar aqui pra você como é que eu coloco essa fita Bom, gente, aqui é muito fácil, sabe? Aqui nesse local a gente vai plantar os tomates de 50 centímetros de distância um pé do outro Então ali no chão eu tenho uma marcação, ó Eu coloco a fita, tá? Ela é aberta em duas Essa fita tem o comprimento de dois metros Fica dois metros pra cada lado, né? No total dá quatro metros Ó, daí eu boto uma ponta pra baixo e uma ponta pra cima Que é onde a gente vai plantar o tomate com duas hastes Tá? Aqui no canal eu já tenho um vídeo Onde eu ensinei vocês que tem que desbrotar o tomate Né? Que tem que escolher entre dois a três brotos Pra poder produzir melhor Já tem um vídeo aqui, eu deixo no card final pra vocês A gente amara uma ponta em cima e uma ponta embaixo, ó Muito fácil, né? Que é onde o tomate aí vai ficar erguido Não vai ficar no chão, né? E essas fitas aí que a gente tá colocando É uma fita mais resistente, né? Porque como a gente bota adubação por irrigação A gente cuida bem, desbrota Então a produção é muito grande É muito peso, né? Então a gente coloca assim, ó Faz um nozinho em cima e um nozinho embaixo Aí tu tem a fita já prontinha Tá? Ele fica tipo um V, né? Uma ponta pra baixo e uma ponta pra cima Essa aqui é as fitas que a gente coloca Nesse dia, nessa semana, né? Que não coloquemos tudo num dia só A gente colocou duas mil fitas Que é o que vai ser plantado de tomate Então pra cada pé de tomate A gente coloca uma fita dessas, tá? Aqui no caso, que nem eu já falei A gente tá colocando um pé de tomate Nós vamos fazer duas hastes, tá? Então de dois mil pé de tomate A gente vai multiplicar Vai ficar quatro Então será um total de quatro mil pé de tomate Que a gente vai plantar nesses espaços aqui Tá? É... Olhando assim Parece muito facilzinho de fazer, né? Mas não é não, gente É bem sofrido, né? Porque machuca toda a coluna da gente, tá? Então nesse caso aqui O meu trabalho é colocar a fita embaixo E o do marido é colocar a fita em cima Não esqueçam de curtir esse vídeo Compartilha Tem gente que nem sabe como é que é feita Uma plantação de tomate Nunca viu, né? Só enxerga lá no mercado Prontinho pra consumir E assim a gente vai Essa medida ali Eu vou mexer ela daqui a pouquinho Pra tirá-la do lugar Ela tem cinquenta centímetros, tá? Cada marquinha ali tem cinquenta centímetros De distância de um pé de tomate pro outro, né? Por que cinquenta centímetros, Daya? Porque é uma distância bem boa De um pé de tomate pra outro, né? Pra poder ventilar, entrar vento, luz Vocês sabem que as plantas precisam do sol, né? É pela fotossíntese que ela se alimenta também Ela precisa do sol Aqui a gente tem uma cobertura de lona Que é pra evitar danos à lavoura, né? Embaixo da lona ela vem bem melhor Ela fica mais escondida dos bichinhos Dá menos doença A chuva é controlada O sol é controlado Então é um investimento que vale a pena Muito, muito vale a pena Eu e o marido Temos uma dupla que se completa, gente Porque eu coloco tudo embaixo Fico de quatro pés aqui Botando pra baixo as fitas Porque eu não posso erguer meus braços pra cima Porque não vai, né? Devido aos problemas aí de saúde que eu tenho Ele como tem os braços bons Mas a coluna lascada Então ela faz a parte de cima, né? Que daí pra ele em cima vai bem Se ele tivesse que ficar embaixo Não daria Então é uma dupla, assim Que até nisso nós dá certo, né, marida? De dois De dois seres humanos Nós temos fazendo um meio, assim Não dá nem pra dizer que é um, sabe? Mas é assim mesmo Não dá pra afrouxar E não dá pra desistir também, né? Porque senão nós fazemos o quê? Nós vai dar bola Pra todas as dores que nós temos Nós não levanta da cama, gente Mas tem que fazer, né? Que pra nós pagar um funcionário Pra fazer isso aqui Aí não sobra nada Aí É minhoto nem plantar Aí é minhoto virar daqueles Daquelas pessoas que Fica dependente do governo Que não faz mais nada da vida Porque tem dor aqui, dor aqui lá, né? Aqui não dá, não Então eu vou embaixo fazendo E ele vem em cima Amarando Lasca os dois, né? Quando termina aqui Três, quatro dias aqui Abaixadinho E ele pra cima Da mesma forma A gente fica assim Tudo duro, né? Tudo machucado das costas Dos braços Mas vai fazer o quê? É o que tem pra hoje Gente Trabalhar na roça É puxado, viu? Mas tem suas vantagens Olha só Até o café quentinho A gente ganha aqui, ó O marido já fugiu Pra dizer que ele não tava aqui Mas ele tava aqui sim Que antes ele tava implicando Que eu tava gravando Só eu trabalhar Que eu trabalhava sozinha Né? Tava ali implicando Com a minha pessoa É porque ele não tava Aparecendo no vídeo, né? Da agora que nós Paramos pra lanchar Parece que é só ela Que trabalha É, viu? Escutaram? Agora que nós Paramos pra lanchar Daí ele pegou E se sumiu Pra dizer Não, agora eu tô trabalhando E a mulher tá comendo Lá, ó Mas olha quem é a culpada De trazer lanche de café E na roça Pra gente, ó Eficiência é outra coisa Que é tratamento VIP Bom, gente Aqui a fita Já tá toda no lugar Agora nós vamos Colocar o gotejo Que é esse aqui, ó Esse aqui É o tal do gotejo Que a gente fala, ó Tá vendo? E daí aqui no final A gente coloca Faz um nó Ó Aí você Bota ele aqui, ó Tá? Tem o fio Tem a fita E aqui tem o O lugarzinho aqui do gotejo Deixa eu pegar um aqui Ó Aí a gente coloca assim O marido faz um nozinho Porque aqui no final Tipo, não tem, né? Termina Aí ele faz um nó O gotejo Ele é muito Ele é muito molinho, ó Ele é uma mangueira mole Tá? E os furinhos dele, gente Tá aqui, ó Acho que eu já vou mostrar pra vocês Esse daqui É de 10 em 10 Tá vendo? Aqui tem o cortezinho É que eu acho que no vídeo Não vai pegar Tá? Cada 10 centímetros Ele tem um furo, ó Então aqui tem um Aqui tem outro Aqui tem outro Entendeu? Cada 10 centímetros Eu não sei Não vai pegar É um corte É um cortezinho que tem Daí Já diz o nome, né? É gotejo Ele fica pingando Pingando no pé de tomate Cada 10 centímetros Tem um E a distância Que nós plantemos tomate É de 50 Então dessa fita Pra essa fita Tem 50 centímetros De distância E o gotejo É de 10 em 10 Né? Pra manter a terra Bem úmida ali Tá? Então agora foi colocado Tudo aqui Eu vou lá no fundo O gotejo A gente compra Em casa De pecuária, né? Casa do produtor Casa pecuária Casa de ferragem Tem na internet Também pra vender A gente pagou De 900 metros 300 e... 390 400 pila Ó Aqui Né? Eu vim de lá Que é o final Ali tem o outro final E aqui Fica as emendas, ó Então o marido corta O gotejo Emenda Ó Aqui, ó Aqui no caso Se a gente quiser Desligar a água Né? Ah, essa fileira aqui Morreu tudo Não vamos plantar nada Aí tu desliga aqui Tá? Aqui tem uma torneira, ó Fechada Aberta Esse cano aqui Ele vem lá do açude, ó Tá vendo o açude logo ali, ó? Então tem a motobomba Que toca a água Por esse cano azul Lá em cima Ele faz a volta Ele desce Por esse cano preto Ó Pra poder dar pressão Pra poder funcionar Tá? É assim E aqui no final E aqui no final Também o Rudi faz um O Rudi faz um nozinho, gente Ó Ele também faz um nó, ó Que a água chega aqui e para, né? Aqui é o último pé de tomate Pra lá já tem O açude fica ali A motobomba fica lá O cano azul vem de lá do açude, ó Tá vendo? Vem a água por ali Sobe aqui na plantação de tomate Agora Nós vamos ver a plantação de tomate que chegou Chegou a plantação Então eu vou gravar aqui pra vocês A máquina já tá aí Já Vou mostrar as mudas Vou explicar por que que a gente planta Esse tomate Enxertado Em vez de plantar as mudas comum Aí tu acompanha aqui comigo Não esqueça de curtir o vídeo Compartilha nas tuas redes Porque tem gente que nunca viu Nem sabe Como é que é feito Uma plantação de tomate Em grande escala Pra vendas, né? Chegou Chegou as meninas aqui As crianças Olha só Os bebezinhos Aqui Ele vem assim Vendo as bandejas Tá? Daí o marido agora Vai explicar pra vocês Por que que ele planta Esse tomate enxertado? Amor Por que que tu planta Esse tomate enxertado? Porque o cavalo Pega menos doença Menos fungo Menos Menos tudo Daí o pé É mais garantido E produz mais também Tipo se o pé de tomate comum Produziria 5 quilos Esse vai produzir uns 7, 8 É, mais ou menos Então tá aí a explicação Criança Por que que ele planta Esse aqui Porque é mais garantido Menos doença Menos fungo E mais produção Ele vem assim Aqui ó Eu vou tentar focalizar Aqui pra vocês Olha só Aqui gente Dá pra ver A onda que foi enxertado Esse aqui Esse aqui é o cavalo Aqui pra poder unir Aqui pra poder unir os dois Esse daqui Esse aqui é o pé de tomate normal Tá vendo? É por isso que a gente A gente prefere fazer assim A gente prefere fazer assim Além de ganhar em tempo Ganha muito mais também Na qualidade do pé Tá bom? Leva aqui Lá tá a mánica Na verdade A gente já tá quase terminando Olha só Essa daqui gente É uma plantadeira De hortaliça Ela é diferente De uma plantadeira De feijão De milho Ela tem um funil Acho que eu coloco aqui pra você Coloca ali ó A gente joga a mudinha lá dentro E já faz o buraquinho E já inteira a planta Ela serve pra praticamente Quase todas as hortaliças Tomate, repolho Pepino, alface Que daí tu não judia das costas Lógico que hoje em dia Hoje em dia já tem Máquinas agrícolas De plantar Tipo plantadores de verduras Aí em grande escala Eles usam uma máquina Tem um tratorzinho Tem uma adaptação A pessoa já planta Então é bem prático Tu coloca a mudinha ali E Sai plantadinho Criança, tá vendo? A gente afastou o gotejo Pra ficar melhor Pra plantar Porque senão teria que ficar De cócoras Faz o buraco Bota a mudinha Dá um trabalho do caralho Mas mesmo assim A gente ainda precisa É Apertar a mudinha Tirar o ar dela Não vira ela E não treme muito A manga Bem fácil Ai Deu Depois de plantar Depois de plantada a muda Com aquela máquina ali A gente Nós Tem muitas pessoas Que nem fazem isso Que acham que não precisa Mas a gente vem E firma a muda A gente pega assim Com os dedos E dá uma prensada No pezinho Pra tirar o ar Da terra Pra raiz ficar Encontrada com o pé Tá Que é isso aqui Que a Rose Tá fazendo agora No caso nós Estava ajudando ela Mas ó É isso aqui ó É pegar o pé Que a gente plantou E dá uma apertadinha Na raiz Na raiz Só dá uma apertadinha É leve Não é muito forte E também não pode Enterrar aqui Onde foi o enxerto Que o pé fica franco E assim ó Não é um serviço Muito agradável Tá Tava agora mesmo Falando aqui com a Rose Que o pessoal da cidade Acha que vai vir Pra Rosa Pra Roça Brincar de casinha Brincar de criar pintinho Galinha Né Brincar de plantação Mas quando Você depende da terra Pra sobreviver A coisa é diferente gente Tá com dor na coluna Tá com dor nos braços Tá chovendo Tá fazendo um sol Muito forte Não importa Você precisa Fazer o que tem Que ser feito Não dá pra esperar Não dá pra esperar Passar a dor Pra você ir lá Trabalhar Não dá É o nosso caso aqui ó Não dá pra olhar Pra dor que a gente Tá sentindo Tem que fazer O que tem que ser feito Tá bom? Então agora Aqui o marido Vai puxar o gotejo Vai colocar ele no lugar E depois Um outro vídeo Eu mostro pra vocês Aí como é que faz A bomba funcionar Enfim Aí eu com vocês E nos comentários Se vocês querem ver Mais vídeos aqui Da plantação Já tem uma playlist Aqui no canal Só plantação de tomate Tem plantação de uva Pareira Enfim Tem vídeos de tudo Tipo aqui criança E ó Vocês ficam falando Das minhas mãos Das minhas unhas Que é muito bonita É bonita sim É linda Mas quando tem que Trabalhar na terra Tem que trabalhar Criança Não importa Se a unha Tá linda Maravilhosa Precisa pôr a mão na terra As mãos da Rosa As mãos do marido Todo mundo da mesma forma Tá bom? Então Um beijo pra vocês Fiquem bem E até um próximo vídeo Live A gente tá sempre Se encontrando por aí Agora tá ficando aqui Pra vocês A playlist de plantação Mais um vídeo Que o YouTube Tá indicando Muito obrigado Pela companhia E a gente se vê por aí